A gente fala um pouco de economia agora, a Bolsa Brasileira tem a sétima alta seguida e a cotação do dólar segue caindo. Samy Dana explica pra gente por quê. Nesta quinta-feira, o Ibovespa fechou em alta de 1,36% aos 119.052 pontos. O dólar comercial caiu 0,25% e acabou o dia negociado por R$ 4,83. Foi a sétima alta seguida do Ibovespa e o melhor fechamento em mais de seis meses. E com isso, o principal índice da Bolsa Brasileira já sobe 13,5% no ano, retomando a trajetória de alta forte em que vinha até o começo da guerra na Ucrânia. Pesa pra isso, principalmente, a entrada de capital estrangeiro, que continua forte. Só em março é positivo em praticamente R$ 21 bilhões, considerando os dados até a última terça-feira. E esse fluxo ajuda a melhorar a Bolsa e derrubar o dólar. E como o Ibovespa subiu nesses dois dias, o saldo deve ser ainda maior. Mas não é o único fator. Nos últimos dois pregões, as ações ligadas ao varejo e ao consumo subiram fortemente. As da Magazine Luiza, por exemplo, estiveram entre as maiores altas da quinta-feira. Subiram mais de 10%. Os papéis sobem na expectativa de que, desta vez, esteja certa a previsão do Banco Central de que a inflação está perto de um pico de alta que seria atingido em abril e depois começaria a cair. É uma projeção que já foi feita várias vezes, inclusive no ano passado, e a inflação não atingiu o pico. Pelo contrário, subia mais. Ninguém pode garantir ou pôr a mão no fogo que chegaremos ao pico em abril. Mas eu diria que temos altas chances. E, se isso acontecer, podemos ter uma reversão nas altas de juros, o que significa um estímulo às compras. O índice Ibovespa também foi beneficiado pela alta das bolsas americanas. O Dow Jones, da bolsa de Nova York, subiu 1%. O SP500, das 500 maiores empresas, fechou em alta de 1,43%. E a Nasdaq, das ações de tecnologia, quase 2% de alta. Isso tudo por conta da queda no número de pedidos do seguro-desemprego. Queda que animou os investidores americanos acerca da recuperação da economia. Por lá, mesmo em meio à guerra na Europa. Ajudou também por lá o anúncio de que o governo americano retirou uma sobretaxa que vinha sendo aplicada a mais de 300 produtos chineses. Assim, aumenta a esperança de que o comércio entre os dois países se normalize. Resumindo, uma quinta-feira boa para o Ibovespa, que já vem de sete altas seguidas.